Bem, nesse vídeo eu vou mostrar uma solução para quem tem uma placa de vídeo com somente uma saída HDMI, no caso essa placa minha aqui é uma NVIDIA GTX 650, comprada em 2013, mas é uma placa muito boa, ela até hoje roda vários jogos, até mais recentes, feitos em 2018, enfim, mas o caso é o seguinte, essa placa tem uma saída HDMI, uma VGA e duas DVI, e eu queria exibir a imagem do computador tanto no meu monitor quanto na minha TV, eu tenho um monitor Samsung Full HD e uma TV também Samsung 4K, mas eu queria expor na entrada HDMI, tanto do monitor quanto da TV, para sair com som, eu poderia usar a entrada VGA do monitor, só que aí não teria som, esse monitor tem uma saída de áudio, que eu quero também que saia o som da placa de vídeo para ela, eu queria isso principalmente para jogos, eu gosto de jogar, mas eu gosto de jogar na TV maior, imagem maior, mais bonita e tudo, e se eu não fizesse o que eu fiz, eu teria que ficar usando, tirando o cabo do monitor, passando para a TV, fica inviável, porque até acaba dando mau contato, então qual foi a solução? Eu usei um splitter, vou mostrar para vocês a foto, então sai da placa de vídeo, entra no splitter, o splitter tem duas saídas, uma saída para o monitor e outra saída para a TV, e aí a mesma imagem é exibida em ambos os aparelhos, um único porém nessa solução, é que esse splitter, ele baixa a resolução para o aparelho mais baixo, que tem a resolução mais baixa, fica a resolução mais baixa em ambos os equipamentos, como o monitor é 1080p, a TV também vai exibir a imagem em 1080p, embora a TV seja de 4K, mas essas TVs elas tem o upscaling, que pega imagens de qualidade inferior, 1080p no caso, e joga para 4K, tenta simular, e sinceramente o resultado fica bom, eu não achei que ficou ruim na TV não, vou mostrar para vocês aqui, como é que ficou, eu achei legal, para você poder, no caso dos meus jogos, eu jogar, ou até fazer outra coisa no computador mesmo, com uma tela grande de 55 polegadas, fica muito mais emocionante, muito mais bacana de se jogar, pelo menos eu prefiro assim, né? Se a minha placa tivesse duas saídas HDMI, ou uma saída HDMI e outra DisplayPort, como a maioria das placas hoje em dia tem, eu poderia jogar, tanto a imagem quanto o som, para os dois equipamentos, tanto para o monitor, quanto para a TV, porque o DisplayPort você tem um adaptadorzinho né, que você joga, converte para HDMI, enviando também áudio e vídeo, no caso aqui a solução foi o Splitter, porque senão, um ou outro ficaria sem som, teria só a imagem, ou monitor, ou só a TV, teria só a imagem, não iria o som junto, e vou jogar também aqui um jogo, que eu gostei bastante, é Hoffenstein Old Blood, um jogo muito legal, só para vocês terem uma ideia da imagem, tanto no monitor, quanto na TV. Bem, aqui está o Splitter, está uma bagunça com esse cabo meu aqui, você pode ver que é o seguinte aqui ó, aqui ó, a entrada está vindo da minha placa de vídeo, desculpe ó, aqui a entrada vindo da minha placa de vídeo, está ligado né, esse aqui é o LED que está com força, aqui é o LED que o equipamento está ligado, aqui é o cabo de força, e aqui está aqui ó, um cabo desse aqui vai para o meu monitor, e outro cabo vai para a minha TV, vou mostrar para vocês aqui, bom então como vocês podem ver, está a imagem no monitor né, e minha TV fica bem do lado, aqui está a imagem lá na TV, vou afastar aqui para vocês verem, opa tropecei aqui, para vocês verem, está nos dois equipamentos, eu vou jogar daqui a pouquinho um pouco do jogo, vou rodar algum jogo para vocês terem uma ideia. Aqui em casa, tanto o monitor quanto a TV estão bem próximos, mas esse Splitter que eu comprei, você pode usar com ele um cabo de até 10 metros de distância, ele é um Splitter ativo, ou seja, ele é ligado na energia elétrica, mas tem Splitter também passivos né, que não precisa de energia elétrica, eu não sei se esse Splitter passivo consegue uma distância tão grande quanto esse aqui consegue, esse você pode ficar com os equipamentos até 10 metros de distância um do outro, enfim. Bem, eu vou jogar então um pouco de Hoffenstein The Old Blood versão para computador, esse jogo foi lançado originalmente em 2015, e entrou para você jogar pelo Game Pass da Microsoft, esse ano se não me engano. Estou usando mais uma vez o controle IPHPG 976, ele no Windows 10, ele emula um controle do Xbox 360. Estou filmando com o celular, então a imagem vai ficar muito boa para vocês verem lá né, mas eu vou aproximar um pouco aqui para vocês terem uma ideia da qualidade de imagem em ambos os monitores né, à esquerda está o meu monitor e à direita minha TV de 4K, 55 polegadas 4K. Aproximar aqui um pouquinho aqui, aqui é o monitor né, aqui é o monitor, beleza, e aqui é minha TV 4K, vou afastar um pouco aqui, aí, vou tentar dar um foco melhor aqui, beleza. Bom, vou jogar um pouquinho agora do Hoffenstein The Old Blood, para vocês terem uma ideia dele rodando nos dois equipamentos ao mesmo tempo. E depois eu vou desligar o monitor, porque com esse splitter você pode ficar, você pode desligar um ou outro, não precisa ficar com os dois ligados, você pode ficar ligado só aquele que você quer realmente ver no momento. Vamos lá, vamos continuar a missão aqui. Estou numa missão que eu preciso ser sorrateiro, não posso fazer muito barulho para não alertar os guardas e ativarem os alarmes né. Pega essa arma agora. Eu tenho um silenciador, vou trocar a arma. Eu vou ter que pegar esse cara lá, tem um cara lá que eu tenho que matar ele com silenciador para não fazer barulho. O zoom dela é muito fraco dessa arma. Mas daqui a pouco aparece um guarda ali. Vou cortar aqui um pouco, ele apareceu lá. Matei ele silenciosamente. Tem um guarda lá em cima também, lá em cima, tem que tentar acertar ele também. Eu vou fazer um pouco, eu não vou jogar silenciosamente, só para vocês verem um pouco de ação aqui. Porque essa fase, ela tem pouca ação. Vou fazer barulho para vocês verem um pouco da ação do jogo. Tem um guarda aqui também, vou pegar ele aqui, pega ele. Aqui eu não tinha que fazer barulho todo não, eu tinha que ir silenciosamente para não alertar os guardas. Meu filho, só para vocês verem, para terem uma ideia do jogo. A ação vai ficar meio chata. Deu uma pausa aqui, para poder desligar o outro monitor. Vou deixar só na tela. Desliguei o monitor lá, tá vendo? Vou agora mover para ficar só na TV de 55 polegadas. Vamos lá. Vamos jogar só nela. Aproximar mais aqui. Vamos prosseguir aqui só na TV agora. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, então é isso. Até o próximo.